Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar comentando com vocês se vale a pena comprar esse celular, que no caso é o Moto G7 Play. Vou estar reforçando alguns pontos que eu falei em alguns vídeos e vou estar comentando a respeito de o que você procura no celular. Meio que vai cair num papo meio filosófico, mas enfim. Tipo assim pessoal, quando você quer um celular, você vai ter que ver alguns aspectos do tipo, primeiro, eu tenho muita grana para gastar, eu tenho muita grana para investir no celular, até porque hoje em dia algumas pessoas usam o celular como ferramenta de trabalho, coisa do tipo. Então, essa é a dúvida que você tem que ter. Eu tenho o suficiente para ter investido num celular mais top de linha e tal, mas eu não tenho. Pô, eu tenho um orçamento de até, sei lá, mil reais, um orçamento de até 700 reais, eu estou precisando do smartphone. Você vai ter que ver para qual é o uso que você vai ter. Se você vai só usar o WhatsApp, coisa do tipo. Porque eu recomendaria o Moto G7 Play para pessoas que ou vão pegar um smartphone pela primeira vez, e ele não tem tantas funções assim como o celular atual, então você não vai ficar muito perdido, porque hoje em dia tem Wi-Fi 5G, tem NFC, tem outras ferramentas que estão mais atualizadas no Android que você pode acabar nem utilizando ou nem sabe para que servem. Então, ou para pessoas que vão pegar o smartphone pela primeira vez, ou pessoas que não querem gastar tanto, até porque esse celular parou de ser produzido, pessoal. Então, ou você vai achar ousado, ou você vai achar ele lacrado, só que o preço já vai estar bem menor do que antes. Tipo, antes ele no lançamento custava mil reais. Hoje você pode achar um celular lacrado desse por 700, 650, 600 reais. E se for comprar um usado, né? Se você manjar um pouco de mercado de usado, você pode achar para um valor bem inferior a esse. Então, é interessante isso. Ele está no Android 10, então, como eu falei, algumas funcionalidades ele ainda não vai ter, porém, ele não é tão desatualizado assim, eu gosto de algumas funções nele, tipo o tema escuro. No Android 9, o tema escuro não é aplicado tão bem. No caso esse, ele já é aplicado de uma forma bem melhor. Então, é um ponto a se considerar também. Deixa eu ver aqui. Na questão de jogos, eu já fiz testes de desempenho de celular. Eu não tive problema nenhum com ele, na questão disso. Na questão de bateria também, ele carregou, ele não demorou muito a carregar, até porque a bateria dele é 3.500 mAh. E eu consegui usar ela basicamente o dia todo. Então, não tive problema com a questão de bateria. A questão de câmera também, eu sempre reforço que ele perde um pouco de desempenho em ambientes mais escuros, né? Com pouca luminosidade. Mas isso é uma câmera muito boa. Pô, tira, grava vídeo em 4K com esse celular aqui. É insano. Tipo, grava 30fps, mas grava 4K. E deixa eu ver aqui. Outra coisa que você também deve considerar, pessoal, é o que você está procurando no celular. Você que é o mais top de linha, tem um celular de 10 mil reais. Mas, pô, o ponto principal que você procura no celular é porque ele é o mais atual? Eu vou dar o meu exemplo que eu procuro um celular com muita bateria. Então, eu procuraria um Moto G9 Power, que foi um que, inclusive, eu já fiz teste. E eu sei que ele tem 5.000 mAh de bateria. Ou seja, ele aguenta mais de um dia. E se eu usar pouco ele, né? Se eu não usar de forma intensiva, eu consigo usar dois dias. Ele é direto, assim, não precisa carregar. Então, é um ótimo celular. Vou até ver aqui qual é o preço dele. Moto G9 Power. Pra mim, é um celular muito bom. Tipo, ele está na festa dos 1.600, 1.700 reais. E já é, tipo, um teto de preço que ele investiu no smartphone. Mas também tem outros celulares, como, por exemplo, os celulares pouco da Xiaomi, né? Que são bons pra processamento. E aí você consegue ter uma fluidez melhor na hora de estar jogando, realizando o vídeo, usando o processador de forma mais intensiva, né? Os pouco, eles são... o forte deles é esse tipo de processador mais forte. Também tem celulares com câmeras muito boas. É... da Xiaomi e de outros aparelhos. Então, você vai ter que analisar isso, pessoal. É... o quanto eu tenho pra investir e se eu preciso investir, sei lá, 10 mil reais num celular. É exemplo. É, eu não sou muito fã dos iPhones. Principalmente porque eu não tenho condição pra comprar, né? Mas... é um celular top de linha e tal. Ele é... muita gente gosta de usar ele e tal. Mas... pra mim, num... 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 Um celular de... esse celular que eu comentei, o MotoGiro, o iPod e o iPhone, pra mim é a mesma coisa. Porque, basicamente, eu não uso, tipo, todas as funcionalidades que um celular atual usaria. Eu gosto de funcionalidades como NFC, que eu consigo fazer pagamento usando apenas o celular. Mas... é... você vai ter que analisar isso, pessoal. O quanto você pode gastar e qual é o ponto principal que você quer no celular. Você quer pra jogos? Você quer pra... é... gravar vídeos, tirar fotos? Você gosta de um celular que tem mais bateria? Você gosta de um celular, é... com mais... é... funções disponíveis no mercado? Então, você... é importante você estar procurando isso. E... o veredito desse vídeo é se ele vale a pena comprar. Pro primeiro celular ou pra um celular barato, ele vale sim, pessoal. Principalmente se você achar ele num... 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 num preço mais... camarada, digamos assim. Beleza, pessoal? É... então... é um slide de entrada. Basicamente, o vídeo foi esse. Eu espero que eu tenha respondido a algumas dúvidas de vocês. E tenha esclarecido melhor se ele vale a pena ou não. E até o próximo vídeo.